O segundo dia de palestras direcionado aos professores do ensino fundamental marcou o encerramento da primeira edição do Seminário de Educação Inclusiva de São João Batista. Na parte da manhã, a pedagoga Luciana Brites, que já havia palestrado no dia anterior, ampliou o debate sobre neurodesenvolvimento e habilidades de estimulação. O evento é uma promoção da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com a Escola da LESC. Além de reunir profissionais de diversas áreas, a ideia é oferecer informação de qualidade com foco em novos processos de ensino na educação inclusiva. Outro tema debatido foi a flexibilização curricular na prática. O responsável pela palestra foi o professor Leandro Bezerra Rodrigues. Segundo ele, um desafio para os professores da atualidade, já que os currículos geralmente são estruturas rígidas, criadas para a maioria dos alunos. Muitas das vezes esse currículo é rígido. O que acontece é que o que o aluno está estudando ali naquele momento, para a idade dele, não é exatamente o que ele precisa. Isso acontece muito para alunos da educação inclusiva, alunos autistas, alunos com síndrome de Down, alunos com deficiência intelectual, que muitas das vezes não alcançaram todos os objetivos esperados para a idade que ele tem. E a flexibilização curricular, eu chamo de adaptação curricular, mas enfim. Nada mais é do que você olhar esse aluno, identificar o que ele realmente precisa e colocar isso no currículo atual dele para trabalhar isso em sala de aula. Para trabalhar isso nesse bimestre, para trabalhar isso nesse semestre, com metas, com monitoramento, verificando se ele está realmente alcançando e o que pode ser feito para fazer ele alcançar mais rápido. O último tema em debate no Seminário de Educação Inclusiva de São João Batista foi dedicado aos estudantes que possuem altas habilidades e superdotação e que se enquadram dentro da educação especial. O que define, quais são os traços que definem as pessoas, os estudantes com altas habilidades e superdotação? São três traços principais, que é uma capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. E o nosso papel na escola, então, e na escola que atua na perspectiva da educação inclusiva, é acompanhar, orientar, direcionar e promover o enriquecimento educacional para os estudantes com altas habilidades e superdotação. Quando não há esse acompanhamento, é um desestímulo em relação à escola. Muitos chegam, inclusive, a abandonar. Assim que tem a oportunidade, frente à idade escolar, não concluem seus estudos porque não encontram o estímulo, o incentivo necessário no âmbito da escola. E a gente sabe que ao promover o enriquecimento educacional para esses estudantes, nós estamos promovendo enriquecimento para toda a escola, porque eles são grandes impulsionadores do conhecimento. Incentivo também os seus colegas, tenham eles deficiência ou não, fazem projetos de pesquisa na escola. E tudo isso, então, vai gerar um grande movimento. Por vezes, um estudante com altas habilidades e superdotação na escola é promotor de grandes oportunidades de aprendizagem para todos.